Na hora que aquela carreta comprida, com as tampas descidas, ali foi parando Olhei pra família, olhei pras crianças, e a nossa mudança já estava esperando Pedir que ajeitasse em cima da carga, a mesa bem larga de jacarandá Porque lá na pluvia, solcada até o teto, tem os objetos que eu quero que vá Ali foram pondo, inchada e machado, um velho arado e a mão de pilão Um baú bem velho, já sem dobradiças, e as rodas maciças do meu carretão Até o velho coxo do fundo furado, que estava jogado no pasto eu catei Olhando essas coisas, eu já me consolo, até o monjolo do copo eu peguei Lá na velha coria, subi nas beiradas, cadeias linhadas e as varas de anzol Peguei uma cela com rédeas e freios, que estava no esteio do velho paiol Parei no terreiro e não canto de lado, catei um punhado de cinza e carvão Lembranças que eu levo, talvez derradeira, da antiga fogueia do meu São João Mas quando eu falei, já pode tocar, desci pra pegar o meu chapéu de palha Na volta peguei uma rosa em botão, e beijei o chão do campinho de maia Em cima da cágra fiz nome do padre, e pro meu compadre abanei o chapéu Parece que eu ia pro inferno viajando, ela ia deixando meu mundo, meu céu Até o meu cachorro que eu já tinha dado, chegou apressado pra ver se era eu Chegou se apoiando nas patas de anteias, subiu na rabeia e meu corpo lampeu Assim eu deixei o meu campo encantado, num dia nublado querendo chover Os meus objetos dos tempos antigos vão ficar comigo até quando eu morrer